Fala galera da Guerreiro Parts, Leandro, beleza? Pois é, hoje nós vamos gravar aqui uma missão no sítio que eu já estou com um tanto de acessório aqui que eu vou gravar para vocês aí uns quatro vídeos e vou postando aos poucos lá no canal, beleza? O que nós vamos fazer? Mostra lá. Aqui na frente do sítio está com muita planta no lago. Então a gente tem uma descida lá pelo outro lado, mas a gente vai nadar no duvizinho ali para obviamente mostrar acessórios para a água, beleza? E é uma dúvida aí que muita gente me pergunta que mais para frente eu também vou falar. Vou gravar esse vídeo, postar para vocês e embaixo eu vou deixar os links dos outros vídeos que eu também gravei aqui, se você tiver interesse em assistir. Mas não é para sair desse não, hein? Dá o joinha, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com a galera aí para poder me ajudar a divulgar e ter vários inscritos aí junto com a gente que são apaixonados com o GoPro. Vamos lá? Chega aí! Vou ter que pôr essa escada quebrada aqui para descer para lá Eita, perna! Aproveitando já, uma dúvida que a turma está me perguntando aqui Eu postei lá no Instagram Eu postei, desculpa, um vídeo no YouTube de como aplicar a película na GoPro Hero 8 Black Essa película é rígida, beleza? E o povo me perguntou se ela sai na água na hora que você molha Eu não sei, não soube responder E esperei vir aqui para poder testar E aí, se tem uma coisa, graças a Deus, que tem aqui a água Nós vamos lá ver se, ao molhar a GoPro Hero 8 Black com a película rígida ou em qualquer outra câmera se sai ou se não sai, beleza? Deixa eu pôr ela aqui no bolso para não estragar Eu vou descer Depois a Bruna que está me filmando vai descer também Com item e tudo Bastão, tripé Aqui, ó Caixa estanque que eu vou gravar para vocês Também E vamos lá Pode ser uma vídeo que eu sentar Pode, com certeza Olha a merda, ó A escada está podre Está uma beleza E eu peso 115 quilos Então não tem escadinha que aguenta, né? Mas graças a Deus deu certo Passa aqui para cá Ora, vem Bruna na arte Cuidado Menino, também é muito mais fácil Toma, você é mais leve, né? Filma aí, cadê? Cadê? Você está com as coisas? Você trouxe alguma coisa ou não? Não Só isso? Então vamos Vamos Você está vendo aqui, ó Tudo que esse vizinho nosso fez Amigo nosso Que eles limparam a frente aqui do lago Eu vou ter que fazer na minha frente aqui Filma lá para eles verem Só que a área é muito maior Mas vai ter que limpar da mesma forma Para quem tem interesse em saber Eu estou filmando com o Note 10 Plus, tá? E ele não está na imagem mais estabilizada do mundo Porque está no formato grande angular Igual o da GoPro Então é por esse motivo aí Peixinhos ali Olha aqui para vocês verem, ó Não sei se vocês vão conseguir ver Está vendo? Uhum Toma Égonia Está com a película aqui Não sei se vai dar para vocês verem Que eu coloquei ela muito bem colocada Digamos assim, ó Não dá para ver que tem Mas está com uma aqui Uma película aqui E uma película de plástico Nesse visorzinho, beleza? E a dúvida é Que eu já falei para vocês Se sai ou se não sai Vamos ver Lembrando que a Renault 8 Já é a prova d'água Por mais que eu não recomende você A fazer isso Eu sempre gosto de indicar Uma caixa estanque Porque é uma câmera muito cara Para você deixar de comprar Uma caixa estanque similar Para entrar com ela na água Mas Responder na dúvida aí Não sai A película fica firminha Está vendo? Pode entrar Fazer o que for Que ela fica No lugar Beleza? É isso aí Eu vou ficando por aqui Deixa o joinha Se inscreva no canal Aqui embaixo E fui E se inscreva no canal 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 E se inscreva no canal